Você pediu e aqui nós estamos, gente, Xavier Aventuras e Samuel, diretamente da beira de rua de Surubim, Pernambuco. Isso mesmo. Hoje nós estamos na terra da maquejada, né, pai? Na terra de um trabalhador, olha. E hoje vai ter coisa boa, a feira aqui. Eu já vou dizer, eu vi uma coisa que eu achei interessante. Aqui tem charque, carne de bichar, por menos de 30 reais. E tem, rapaz. Se der, nós vamos mostrar. Então acompanha aí que você vai ver. Vai ter abraço para você que pediu e também vai ter as informações daqui. Então se você quer ver tudo isso aqui na telinha do Xavier, sempre levando com respeito, fica até o final que você vai ver. Hoje é sexta-feira, pessoal. É uma feira retada de boa, como sempre. A gente sempre mostrando para vocês aqui. Olha como é diferente aqui, gente. As coisas são assim, ó. É no varal mesmo aqui, gente. Como se fosse roupa. Ó. Abacaxi, banana, uva, imbu. E ainda tem o pessoal dibuindo feijão ali, gente, ó. O pessoal dibuindo feijãozinho. Aqui ao lado direito tem as delícias, tem os bolos, gente, ó. Que maravilha, gente, olha. As riquezas nordestinas, você se vê por aqui, ó. Que coisa boa. Olha, bolinho. Que maravilha, viu. Só riqueza. Está de quanto o bolo aqui? Quatro reais. Quatro reais, gente, ó. Olha, de cinco aqui, ó. E tem até de dois reais. Esse aqui. Esse aqui é de dois. Três reais. Rapaz, é o Barra Branca, né? É, Barra Branca. Olha que maravilha. Olha o pessoal aqui, gente. Como é o seu nome? Sueli do Bolo, gente. Maravilha, viu, Sueli? É de Elias do Bolo. De Elias do Bolo. Elias do Bolo. Olha que maravilha, gente, ó. Beleza, Sueli. Bom trabalho aí para vocês. A gente vai, gente, mostrar para vocês aqui o que tem de melhor. Como a gente já começou a mostrar, né? O pessoal aqui, ó. Passando, fazendo as suas. Fazendo as suas feiras, tá certo? Vocês vão ver o custo de vida aqui pela primeira vez. A gente está aqui em Surubim. Um abraço para todos. Conterrâneo. E você que está conhecendo aqui o nosso... Programa, né? E aqui o patrão forte, ó. Mas, pai, eu gostei desse cava. Gostou dele? Gostei. Agora me diga por quê? Por quê? Palmeirense pode. É, né? Ele está todo de verde. Bom, não é verde. Até o chaveiro dele é verde, pai. Até a máscara é verde. Olha, e esses abacaxi estão de quanto? Cinco reais. Cinco reais. A vista ou a praça? Olha aqui. E o Ibu? A praça é dez. Tem Ibu também aqui, ó. Ibu está quanto? A vista é cinco. A vista é cinco. E a praça é mais. Paga mais. Paga mais, é. É, mas tem viado. Tem viado, né? O fiado tem que correr juros, né? É, dá o bar. Isso. Como é o nome do senhor? Sebastião Pessoa do Chão. Eita, Sebastião. Olha o bolo da linha amarelinha ali, ó. Beleza, seu Sebastião. Tem que ficar devagar demais, né? Está devagar, né, senhor? A gente querendo, está difícil. Está che... O tomate está quanto o quilo? R$ 7,00. R$ 7,00 o quilo. Teve um aumento absurdo, não foi? Cebola, oito. Batatinha, oito. Batatinha, oito. Rapaz, o preço está muito alto, viu? Pepino de um real. A única coisa que está barata aqui é o pepino, né? O pimentão está quanto? R$ 1,00. R$ 1,00. E o couve e folha? R$ 3,00. R$ 3,00. E essas bolsinhas assim, de seringuela e embu? R$ 2,00. R$ 2,00. Está bom, está bom. E a banana? R$ 5,00. O que eu posso comprar? A banana está quanto? R$ 5,00. Cinca palma ou a dúzia? A palma. A palma. Ó. Tem também batata, tem girimum. Eita, girimum bonito, ó. Beleza. Como é o nome do amigo? Relampo. Relampo? Eita, menino. Quando é que vai chover, Relampo? Daqui o dia. Daqui o dia. Valeu, meu amigo. Aqui a gente interage, a gente leva a alegria para você. Alegria de manhã, alegria de tarde, alegria à noite e alegria na madrugada. Olha o pessoal passando. Vamos seguir aqui. Mostrando aqui. Para vocês aqui, o movimento aqui, gente, ó. Como é o sistema aqui. Olha aqui, gente, ó. Como é diferente essa feira aqui, ó. Quatro laranjas por dois. Ali. Eita, Samuel. E a gente viajou aqui só, não foi, Samuel? Oxe, essa eu acho que foi uma das viagens mais lãs que a gente fez. Cento e quatorze KM para cá. É isso. Estava distância para Recife, quase, né? A gente saiu cinco e meia da manhã para vir gravar aqui para vocês, está certo? Já aproveita e já manda o like, gente, para a gente, está certo? Olha aqui, coisa boa. Olha. A categoria de primeira. De primeira. Está quanto a laranja aqui? Laranja está quatro por dois. Quatro por dois. Limão? Limão. Cinco é dois. Seis. Seis por dois. Maçã? Maçã. Essa é de um real, essa é quatro por dois. Aqui é de um real. Unidade aqui quatro por dois. E a pica da banana? Cinco reais. Cinco reais. Sem cabureto. Sem cabureto. Todo naturalzinho, né? Tudo natural. Quem quiser essas mercadorias, procurar quem? O Wilson. O Wilson? É. Olha. Ele é o chefe do... O patrofo está ali, ó. O Wilson e... O Elida. O Elida. Beleza, o Elida. Prazer imenso. Vamos seguir aqui. Vou agradecer um amigão aqui. Obrigado, amigão. Falou, Rá com Deus. Obrigado. Olha aqui as mercadorias como são, gente. Olha. Feijão de corda. Verdinho, gente. Olha a fava. Eita, essa fava é muito gostosa, viu? Está de quanta fava? Dez reais. Dez reais o quilo. É a melhor que tem. E o feijão de corda? Doze. E eu prefiro a fava, rapaz. É muito gostosa demais. Bem temperadinha, hein? É muito bom demais. Com carne de porco, com charque. Pode ter carne de boi também. É bom demais. E aqui, gente, tem o cará aqui, ó. O cará e o rapaz do tempero aqui. Acaba testado. Está de quanto o cará hoje? O cará é três reais o quilo. E esse aqui é dois. Três reais o quilo. E a batata? O quilo é três reais. Dois quilos é cinco. Três reais, dois quilos é cinco. Tiro imun é quatro reais o quilo. Tiro imun é quatro reais o quilo. Tiro imun é quatro mil, colorau, pimenta. Pimenta, rapaz. Que não pode faltar. Pimenta da malagueto, ó. Só o top, viu? Não pode faltar na mesa do nordeste, não, né? Tem queijo nenhum. Pode não, rapaz, ó. Um morrinho de carne, não é? É bom demais. A última vez que eu fiz um vídeo comendo, a gente está fazendo uns vídeos comendo. Pai, você acabou todo? Minha acabei todinha, rapaz, na pimenta. E no moito de carne de porco, hein? É uma delícia, viu? Não fala não, porque nem cachorro come, né? É, não sabe nada. Só fala o teu pai chorar, não. É bom de verdade. Como é o nome do amigo? Meu nome é Gato Branco. Gato Branco, rapaz? Ali tinha relâmpago. É. E agora Gato Branco. Gato Branco. Que interessante. Aqui você falou que é dois. Dois reais o quilo. O quilo. Vira a papa, viu? Esse é o Cará, né? Cará Santomé. Cará Santomé. Olha aqui. Beleza, meu querido Gato Branco. Beleza. Achei interessante, viu? Olha as crianças. Já acabou de escutar o nome dele. Nossa, já se esqueceu o nome dele. Gato Branco. É Gato Branco ou Gato Preto? Gato Branco. Olha, gente. Aqui, ó. Rapaz, a tuia de banana aqui, ó. Está de quanto a tuia de banana? A palminha está de dois reais. Ah, é a palma, né? É, a palma de dois reais. Dois reais. Olha, aqui está mais barato, viu? Dois reais a palma da banana. E os pacotinhos aqui de... Pacotinho é dois. Dois. Ó. Dois conto, rapaz. Olha ela de buiando feijãozinho aqui, gente. Olha. Como é o nome da senhora? Dona Lourdes. Prazer, Dona Lourdes. Você está aqui pela primeira vez aqui na sua cidade, está certo? Está certo. Muito obrigado. E continue aí nessa força aí. Agricultora testada. Gente, eu agradeço. Eu agradeço muito pelo carinho de vocês. Eu agradeço muito pelo carinho de vocês. No YouTube, lá em casa, eu peço pelo vídeo. E é? É uns três meses. O senhor gosta, né? É. Gosta de assistir a gente na telinha? No YouTube. Está passando o grão. Você correu a feira todo dia. No YouTube. É. Está certo. Como é o nome do senhor? É... Apelido é Antônio Sibirino. Antônio Sibirino. Seu Antônio Sibirino. Apelido? Antônio Sibirino. Antônio Sibirino. É o meu apelido. Interessante o nome das pessoas por aqui. Eu sou o pai de Invento Sibirino. Ele é vereador. Está certo. Obrigado. Um abraço para a família. Engraçado, né, Samuel? O nome das pessoas aqui. Não, tem o apelido. E vai ter muita coisa bacana. Mais para frente aqui. A gente hoje, a gente está apenas conhecendo. Fazendo com que você também conheça. Também um pouco aqui. É... Nesse Nordeste. E aqui a banana, pessoal. Tem ali jaca. Olha. Rapaz, eu passei por aqui antes sem gravar. Mas eu senti já o cheiro da jaca. Pensa num cheiro bacana. Olha aqui como é. As coisas penduradas assim. Interessante, né, gente? Bacana demais essa feira. Olha. Melão. Melancia. E aqui, pessoal. Olha a jaca, ó. Ó, ó. Aqui é coisa boa, viu, gente? Vem embora para cá comprar jaca. Aqui no Nordeste, pessoal. Ó, que jacona grande. Está quanto, seu Zé? 10 reais, meu amigo. 10 reais essa jaca. Todinha. Bem grandona, só paga 10. Rapaz, olha para aqui, gente. Essa é mola ou dura? Mola. Jaca mola. Essa é bem docinha, ó. Olha que é jaca aqui. Essa aqui, por exemplo. É o mesmo preço, tá bom? É o mesmo preço. É o mesmo preço. Como é o nome do senhor? Carlinho. Carlinho da Jaca. Carlinho da Banana e da Jaca. Aí sim, viu, seu Carlinho? Muito obrigado. Boa feira para o senhor, tá certo? Boa trabalho. Sucesso aí e boas vendas, tá bom? Olha a coisa boa, gente, ó. Já chegou o cliente aqui. Vamos comer o que é coisa boa. Quero aqui, né, externar todo o meu carinho, todo o meu respeito, toda a minha disponibilidade para com vocês, pessoal. Melancia. Empurra o dedo no like aí, tá certo? Para nos fortalecer. Olha com tanta banana, gente. Você já viu banana desse jeito? Não, nunca viu, não. Banana de tuia. De tuia. Olha aqui, ó. Olha, isso é uma carrada de banana aqui, viu? No meio da feira, é charque, gente. Olha. Samuel já adiantou para vocês, né, que tem charque aqui, ó. Mas aqui é meio dito, então não é aqui não, pai. É não? É, não. Olha aqui a charque aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa aqui, no Nordeste aqui, ó, gente. E aqui tem um garoto aqui já ajeitando aqui, né, garoto? Olha aqui, ó. Como é que se chama esse tipo aí de mistura aí? Lombo. É o lombo, ó. Tá de quanto quilo? De vinte e dois. Vinte e dois reais. Olha que bacana. Vinte e dois e vinte e quatro. Isso aí é bom que é bem a gordurinha, hein? Chega e derreta no recanto da boca com o macaxeiro, hein? É bom demais. Tá de trinta e dois. Trinta e dois. Olha, trinta e dois reais, Samuel, aqui, ó. Charque. Beleza, garoto. Muito obrigado, viu? O senhor falou da macaxeirinha, de água na boca. Chegou o cabelo com essa palavra. É muito bom, né? É a primeira vez, gente, a gente aqui nessa feira, né? A gente fica um pouco meio perdido aqui. Olha, e aqui também já tem a jaquinha já separada já para você não ter trabalho, né, rapaz? Para não melar a faca. Para não melar a faca. Tá de quanto a bandejinha, amiga, aqui? Cinco reais. Cinco conto. Já está prontinho. E o morango é quanto? Morango está de sete reais, rapaz. Eita, rapaz. Sete e conto. Eu estou observando uma fruta aqui que é parecida com morango, né, rapaz? Lixia. Lixia. Tá quanto? Lixia está de oito reais. Oito. Agora, aqui é bom, viu? É a pitaia. Dá vermelha e dá poupa branca, né? Dá vermelha e dá poupa branca. Tá quanto o quilo dela? Ela está de vinte o quilo. Vinte o quilo. Olha, gente, olha. Muito bacana aqui o amigo aqui, ó. Bastante receptivo. Como é teu nome? É Nidinho. Nidinho? É. Cabo atestado. Obrigado, Nidinho. Estamos juntos aí, viu? E a uva ali, Nidinho? Uva está de onze reais o quilo. Onze reais o quilo. Olha que coisa boa. Menino, vem embora para cá e ele aceita cartão, Pix. Vai botar aí, vai botar na Globo, né? E tudo mais. Beleza. Obrigado você, viu? Olha o movimento aqui. Ó. Banana tem com força, né, Sô Zé, aqui? Tem da boa, né? Tem da boa. Quanto é uma palma de banana dessa? Tem que estar de três. Três reais, ó. Mas aqui está de dois. Tem de dois. Tem de três também. Tem de cinco, é de novo. Ó. E tem uma maior aqui de cinco. Olha aí, ó. Bicha é bonita, viu? Tem mais de dois quilos aqui, viu? Tem mais. Legal. Como é o nome do senhor? Valdemar. Seu Valdemar da Banana. Muito obrigado, seu Valdemar. Valeu. Olha, gente. E tem uma macaxeira boa retada aqui, viu? Ó. Top de linha. Está de quanto quilo, amigo, da macaxeira? Quatro reais e dois quilos é sete. Quatro reais e dois quilos é sete. Ó. É extra, né? Macaqueira é boa. Macaqueira é boa. Olha que girimum bom também, ó. Maravilha. Valeu, meu querido. Obrigado. Ô, pai, eu estou doidinho, pai. É em camoncina, pai. Camoncina de São Félix. Para ver se eu ganhei meu dinheiro. Vai ter as informações aqui, vai? Vai. O rapaz jogou lá para tu, não foi? Olha aqui, ó. Mais uma banca. Olha, que bonito, gente. Isso aqui. Isso aqui chama muita atenção, né? Porque é mesmo que estivesse já no parreiral de uva, né? É. Olha que interessante, rapaz. Pessoal, aqui tem umas bancas que é bem organizada. Vale a pena mesmo mostrar, né? Aqui também tem outra que é bem organizada também. Parabéns, viu? Está de quanto o abacaxi? Cinco reais. Cinco. Laranja pera? Quatro por dois. Quatro por dois. Chuchu? Dois reais. Dois conto. Pepino? Dois. Dois. Olha aqui, gente, ó. Maravilha demais, viu? Beleza, meu querido. Como é teu nome? Valdeir. Claudiei. Valdeir. Valeu, Valdeir. Ó. São exatamente, gente, 8 horas e 30 minutos. E eu estou observando que essa feira não tem muito movimento, não, né? Tem. É que aqui só depois das 10 horas. Só depois das 10 horas, né? Aí começa o movimento. Espera aí. A gente está rogando isso para amanhã, né? Interessante, interessante. A gente está aqui com feira todo dia. Todo dia tem feira aqui? Sim. Até domingo tem. Até meio dia tem feira. Ih, é, rapaz. Que interessante. Aí, aqui mais ou menos assim de manhã começa que hora? Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. Termina aqui? Comecei com horas, seis horas. Sete horas, seis horas. Sete horas da noite, olha. Muito obrigado, viu, pela informação. Xavier Aventuras agradece. E, ó, melancia. Eita, aqui é para encher o bucho, né? Olha aí, ó, vale das frutas. Está aqui marcando presença aqui na Feira Livre de Surubim. Está de quanto uma melancia dessa? Dez reais. Dez reais. Tem de doze lá na frente, né? E uma fatia assim? A fatia é dois e cinquenta, a banda é cinco. Dois e cinquenta e a banda é cinco. E o girimum? Quatro reais o quilo. Aqui é no quilo, gente. Olha. Quatro reais o quilo. Melão? Três e cinquenta o quilo. Três e cinquenta o quilo. Maravilha. Olha. Valeu. E a laranja aqui. E aí, patrão? Estamos aqui trabalhando em Surubim, meu filho. Beleza. Você é carroceiro, né? É, meu filho. É interessante aí, ó. Faz trinta anos, viu? Trinta anos que você é carroceiro. É. E carrega. Não é um silício para menino, não, porque Jesus sabe o que é. Mas a vontade é ter que trabalhar fechado. Aqui em Surubim não tem. Só tem para mulher, eu acredito. E é, rapaz. É mais fácil para mulher, né? É mais fácil para mulher. Agora é para homem, não. Como é teu nome? Lucier. Lucier. É, José da Silva. José da Silva. Diretamente Souza da Paraíba. Ô, caba testado. Paraibano testado. Paraibano, paraibano. Está morando aqui. Trinta anos está morando aqui em Surubim. Beleza. Deus abençoe você. Uma boa feira para você, meu querido. Você também. Tchau. Bom dia. E vai arrumar um trabalho, em nome de Jesus. Amém, meu filho. É, fechado. Olha aqui, pessoal. Mais... Como é aqui? O rapaz passou as suas informações, dizendo que aqui... O movimento mais é lá para as 10 horas. Realmente aqui, né? A gente observa, né? Que o movimento não tem quase ninguém, né? Olha aí. É tão boa. Tem tanto produto de qualidade que a gente vê nos tantos passos, né? Nos tantos passos, rapaz. Olha a peira, gente. Olha a peira, mamão, abacate. Olha que maçã muito bonita aqui. Veja o movimento como é aqui, gente. Está vendo? Diferente de outras feiras, né? São 8 horas e 33 minutos. Olha a manga aqui, ó. Manga e espada. 10 por 5 aqui, ó. Achei que está no leito, ó. 10 manga por 5. Gente, eu confesso que eu estou aqui sem palavras, né? Para falar para vocês aqui, né? É que é uma feira muito diferente das outras, porque... Pelas informações, a movimentação é 10 horas, né? Ovo aqui é do Rio. Samuel dizendo que o povo aqui dorme demais. Tem jeito de negócio desse. Vai levar uma pisa. Da próxima vez, quando ele vier para cá. Olha o... A caixa de quiabo aqui, ó. Da próxima vez, Samuel vai levar uma pisa aqui, rapaz. Tem jeito dizendo que o povo é do mioto. Olha as delícias aqui, ó. Rock and Ball, hein, rapaz. Está de quanto o Rock and Ball, hein? 11 água. Quanto? 11. 11 ele completa o quilo? Ele assim. Ele assim, ó. Tem vários sabores aqui, ó. Bolinho de saia. Olha que bolou aqui, ó. Bacana demais. Obrigado, meu jovem. É? Veja. Ali na frente, eu achei interessante a feira aqui. Ela é um pouco misturada. Vocês observam aqui. Aqui tem parte de sapatos. Aqui tem mais. Ó. Interessante aqui, pessoal. Tem mais verduras. Legumes e verduras. Veja como é aqui, ó. O movimento. Ei, um é três, dois é cinco, quatro é dez. Só não como o liso pirangueiro que não tem dinheiro. Aqui tem tomate, tem cebola, tem alho, tem comida, tem colorau, tem coelho, tem alface. Tem tudo, né, rapaz? Aqui só não tem dinheiro. Porque aqui você entra com dinheiro e sai com peso. Eu tenho caralho de Santo Mé. Não tomou da cana, vai comer do Mé. É sete, verdade é. Caralho de Santo Mé. Esse cabo é poeta. Ó, e tem o que haver disso. São vinte e cinco dias vocês não comem da carne, mas não bebem do roi. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Hoje o dia está bom, bonito e maravilhoso. Falta só vocês que querem gastar e entrar no banco da felicidade. Ô, cabo atestado. Tem de tudo, tem de tudo. Não leia quem não quer. Como é teu nome? Um é três, dois é cinco, quatro é dez. Meu nome é Osmar. Osmar. Osmar, tu é atestado. Isso é Osmar. Gostei aí da parceria aí, ó. É nóis. Olha, eu vou perguntar uma pergunta a tua. É melhor pedir ou roubar? É melhor pedir. Apoio, me dá dez? Valeu, meu amigo. Tamo junto. Um é três, dois é cinco, quatro é dez. Esse cabo é atestado demais, hein? Não tem quem não quer. Só não como um liso e um pinangueiro que não tem dinheiro. Olha que goiaba bonita. Ô, Osmar. Está de quanto é a goiaba, Osmar? A goiaba. Olha lá, a gente falou. Está muito bonita essa goiaba aqui, ó. Goiaba um quilo, quatro reais. Quatro reais. Cinco reais um quilo da goiaba. Abacate de dois. Tem ali três por cinco. Três por cinco. Tira dez por cinco. Dez por cinco. Abacaxi, quatro real. Quatro reais. Melancia, doce não. Chupa uma, dá vontade de chupar dez, pessoal. Vê se vale a pena. Aqui só tem aqui na feira de surubim. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. É melancia, é doce ou é melancia? É, o nome dela se chama melancia, mas o certo é chupar ela e fica docinha. Valeu. Valeu, boa feira. Tamo junto. Um bom de abraço. Bom demais, né, gente? Interagir com o pessoal. E aqui tem o queijinho de coalho, né, seu Zé? Bom dia. Bom dia, meu pai. Fica aí. Bora. Olha, vamos mostrar aqui. Olha que queijo, gente. Olha, tá de quanto quilo? Vinte reais. Vinte e conto. Olha, vem pra cá comprar queijo. Mais barato que tudo, né? Vinte reais um quilo, gente. Como é o seu nome? Manoel Vindia. Seu Manoel vendendo queijo aqui na Feira Livre de Surubim. Mano, como o Luiz Vindia, ele vai ficar com o rotário. Fica com o rotário, né? Fica com o rotário de comprar, né? E aí, Bolsonaro, irmão? E outra aqui, eu vou... Olha, mas deixa eu te dizer uma coisa. É... Vento fiado. Enquanto tomar a gente no dia do bolo. E é? Aí dou o prazo bem grande. Aí espero até ele tirar o dia do bolo. Quando eu tirar o dia do bolo, se for o rotário, se for o rotário. E quando ele me pagar, já tá liberado. Muito obrigado pelo carinho. Vamos seguir aqui o nosso trabalho, viu? Bom trabalho aqui para o senhor, carismático. Olha. Olha aqui, machiste. Coisa muito bonita. Vamos seguir aqui. Olha como é aqui, gente. Vamos mandar os abraços, né, Samuel? A feira aqui, ela... Deixa eu mostrar para vocês aqui. As pessoas até de outro país, né? Os... Os africanos, né? Eles acham muito interessante os nossos vídeos. Que aqui é uma feira que tem muitas mercadorias que lá não tem. Às vezes aqui tem mercadoria que lá só quem usa é os ricos. Pitomba, rapaz. Olha, rapaz. Isso é uma relíquia na feira, viu? Pitomba, feijãozinho verde. Tá quanto o quilo? Tá 12 reais. 12 conto. E a Pitomba? A Pitomba, tá 2. 2 reais o cachinho. Acerola, 4 reais. E ele de Buiana aqui, gente, ó. Olha, chegando mais aqui, ó. Coisa boa. Olha ali, ele de Buiana ali. Como é o nome do senhor? É Ivo. Seu Ivo. E Irivania. Irivania. Maravilha, viu? Satisfação imensa. Um ano que a gente fez. Faz um ano. Faz um ano. Parabéns por esse trabalho. Obrigado. Viu? Que é vocês que alimentam, né? Toda essa população. E vocês são os agricultores que trazem, que trabalham. E trazem e alimentam aí. Merece muito ser valorizado o trabalho de vocês. Isso mesmo. Tchau, viu? Obrigado pelo trabalho. De nada. E o pessoal passando aqui, gente, ó. Vou registrar aqui pra vocês aqui. Aqui é parte de roupas. Aqui também tem as delícias do Nordeste, que é os bolos. Samuel vai mandar agora aquelas informações. E novamente, eu vou testar a mente de pai. Eu falei a pai como é o nome de quem nasce aqui. Pai, ainda lembra, pai? Quem nasce aqui é Surubinense. Aê, tá bom de memória. De jeito, senhor. Isso é ele estudando, ele agora quer ensinar eu, tá vendo? Quem nasce aqui é Surubinense. Sim, pai. O que o senhor achou dos vendedores? O que o senhor achou das mercadorias? O que o senhor achou das feiras? Eu confesso que, assim, eu fiquei surpreso, assim, o movimento, né? Eu acredito que muitas pessoas aqui gostariam de falar isso que eu tô falando. Tem muita gente que já estranha, acostumado com as outras, né? É, eu estranhei aqui. Dizem que o movimento é mais tarde. É porque tem feira todos os dias, praticamente. Aí o povo enjoa de feira. Então, se você quer se enjoar de feira, vem. Como é que você acha um lugarzinho pra morar por aqui? Você que quer um lugar que tenha feira quase todo dia. Aqui é o seu lugar. Vem, sim, bora pra cá. O apelido aqui, como eu já iniciei o vídeo dizendo, é a capital da vaquejada. E a joia do agreste, oi? É. Rapaz, o negócio aqui. Agora só que no início do vídeo o pessoal não vai gostar não que o preço tava... Tava, mas foi melhorando. É pro setor. Mas quando as coisas é caras, quem quer bom tem que ser caro. Quem quer ruim é coisa mais barata. Mas a qualidade de azar é que o próprio vendedor pega caro, né? E os municípios próximos aqui, ela se limita ao norte com os municípios de Vertente do Lério e Casinhas. E ao sul, de Riacho das Almas e Cumaru. Ao leste, Salgadinho, João Afedro, Limoeiro e Bom Jardim. E ao oeste, Santa Maria do Cabucá, que é a terra do Caju. E é, rapaz. E Frei Miguelino. É. Quem sabe em breve nós passamos por uma visita por lá. E a distância até a capital, Recife, é 119 quilômetros. O aniversário é dia 11 de setembro. A prefeita é Ana Célia. Tem pouco mais de 65 mil habitantes aqui. E sim, por que o nome é Surubim? Sim, por que o nome é Surubim? A cidade tem esse nome, em homenagem ao boi Surubim, que foi atacado e devorado por uma onça, nas terras da fazenda de Lourenço Ramos, que deram origem ao município. Uma onça pegou, atacou um boi. Pronto. Se uma onça tivesse me atacado, o nome dessa cidade era Samuel, ué? E bora pros abraços. Tem jeito de negócio desse. Se devorou o boi, eu invico o nome do boi, então se devorasse eu, essa cidade ia ser meu nome. Será que essas informações são verídicas? É, o site é oficial. Deu uma pesquisada mais aí que você vê. O povo tá rindo aqui. Olha, o pessoal tá morrendo aqui, gente. Que agaitado. Olha, o pessoal. Mas eu tô certo ou errado? Era por quando eu ter nascido, eu ter vindo lá pra fazenda e ter pedido pra onça me comer. Aí o nome ia ser Samuel. Aí tu não tava aí fazendo a alegria do povo. Mas eu ia ser lembrado. Olha aí. Tenha abraço com força. Já vamos mandar um abraço. Deixa os abraços mais pra frente que a gente vai seguir. E apoio, fique na curiosidade pra ver se o abraço sai. É isso mesmo, gente. Olha, vamos aproveitar e mostrar aqui o pessoal aqui. Rapaz, que coisa maravilhosa. Olha, mostrar um pouco doce aqui. Que eu gostei muito dessa banca, que é uma delícia, gente. Então, se você vier pra cá, vem embora comprar bolo aqui, o pessoal aqui, ó. Margarida. Margarida do bolo. Prazer, viu, Margarida. Olha aqui, gente. Os docinhos aqui, ó. Esse aqui. Olha que coisa boa, rapaz. Esse daqui eu esqueci o nome, rapaz. Bolinho de goma. Não é isso? Tá de quanto? Quatro. Quatro reais? Olha que coisa boa. E esses docinhos aqui, ó. Quatro reais. Quatro reais. Esse aqui é o docinho de goiaba. Muito bom demais, ó. Tem aqui os bolinhos, ó. Barra branca, engorda marido. Olha que coisa maravilhosa. Tem nego bom, tem pirulito. Tem mata-fão. Muito obrigado, viu? Valeu. Igualmente, olha. A pequena carrada aqui, ó. Tá de quanto aí as bacias de... Três. Duas por cinco. Três reais. E duas por cinco. E duas por cinco. Tomato também vale? Voga também? Dois reais. Dois reais. Maravilha. Beleza. Valeu, meus amigos. Olha a carrada de... De... Banana. Banana aqui também, gente. Tá de quanto a palma? Dois reais. Dois reais. Três palmas por cinco. Ó. Coisa boa. Tava mais barato ainda. Que aumentou as coisas aqui, não foi? Um real. Tava um real. Rapaz. Beleza. Valeu, meu querido. Vamos seguir aqui. Onde tem... É... Muitas coisas aqui. Olha, gente. Aqui, ó. Os desodorantes clássicos, gente. Aqui, ó. Eita, eu me lembro da... Antigamente, olha. Antigamente. Antigamente. Antigamente, o leite de rosa. Não sei se aqui tem leite de rosa. Mas tinha, né? Era leitinho de rosa. A mulher falou que era no... É, que tem no supermercado. Aqui a gente sai. Estamos de frente da caixa... Econômica. Ó. Olha aqui, gente. Aqui, ó. Pessoal aqui, vende no carro de mão aqui, ó. Veja aqui o movimento aqui. Vamos... Mandar os abraços, Samuel. O povo tá esperando. Ah, pai, essa história do boi. Tem jeito. Correio. A gente vai ter abraço com força, viu, pai? Deixa eu pegar aqui pro povo. Já vou começar dizendo que tem mais de vinte... Mais de vinte e cinco abraços. Já vamos mandar um abraço pra Janete Lira Cunha. E pro seu esposo, Ademar. Ele gosta muito da gente. E eles são lá de Anápolis, Goiás. Luciene Matos. E pra Maria. Quem pede é Luciene, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Também Miqueias Roque. E pra sua esposa, Adriana Roque. E pra suas filhas, Melissa, Adalim, Vitória. E pra sua mãe, Maria José. Um abraço pra toda a família. Gosto muito desse pessoal. Vera Lúcia, de Jandira, São Paulo. Uma alagoana, ela não disse o nome. Ah, é. Maria França, ela é alagoana. Mas mora no interior de São Paulo. E fica com água na boca. Quais delícias dessa feira. Rafaela, do Rio de Janeiro, é Rafaela Silva. Marcelo, do município de Rosana, Estado de São Paulo. Tatiana Bart, de Juiz de Fora, Minas Gerais. E pra seu marido, do sítio Alto Vermelho. Pediu que mandasse um abraço pra o povo de lá. Lá do sítio Alto Vermelho. E é claro, pra os filhos dela, José Carlos e Maria Clara. São fãs número um. Foi uma da minha fã que entrou no meu Instagram. Agradecer a todos que foram lá no meu Instagram e me seguiram. O Instagram vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Se quiser, vai lá. Antônio Carlos, ele pede um abraço para os seus pais que moram em Jupi. Os pais dele é Amadeu, Betinha e seu irmão Renato. E a sua cunhada Lícia. E pra Geninha e família. Ele mora lá em São Paulo. E o nome dele é Antônio. O Hélito William Benedito e Benedita. Lá de Lençóis, Paulista, no interior de São Paulo. Dalva Rodrigues de Guarulhos. Erisvalda Andrade de Pojuca, na Bahia. Ela disse até o bairro dela. Ela disse assim, quando mandar meu abraço, fala meu bairro. Cabiola. O bairro dela lá em Pojuca, na Bahia. Cabiola. Cabiola. Tem jeito. Petrúquio Costa e Marinette de Maceió. Toyota? Toyota, como vocês podem ver. Aqui eu acho que está ganhando de Riachas das Almas com tanto Toyota que tem. E os bichos, esses carros estavam olhando, os carros desse é forte, viu? O carro que quer um motor bom é uma ótima opção. Para José Hélio, que é o inscrito do canal Hélio Sobral, que mora em Barra de Sirinhaém, litoral do sul do estado de Pernambuco. Ele disse que falou com a gente lá em Lagedo, no setor dos boulos. Até para os corintianos, pai. Aí ele disse assim, não sei se é o nome dele. Ele disse assim, manda um alô aí, Samuel. Corinthians, Itaquera, São Paulo. Eu acho que assim é o nome dele. Lá de Itaquera, São Paulo. Valdemir Valdemir Valdemir, ele disse assim, Eita, coisa boa. Um abraço para você, Xavier e Samuel. Esperando a estreia aqui no Rio de Janeiro. Vou pegar o dinheiro escondido debaixo do colchão da minha esposa. Ele vai pegar o dinheiro escondido do colchão da esposa dele, Rosângela, que é o seu chaveirinho, e vai gastar o dinheiro, que embaixo do colchão mofa. É mesmo, tem que tirar o dinheiro do colchão, debaixo do colchão, para vir comprar nas feiras. Edmilson de Guarulhos, que pedem Maria Goretti, Juscelete, Diniz dos Santos de Belo Jardim, Mara e para suas filhas, Renata, Roberta, Rosângela, e para sua neta, Letícia, e para o seu gênio, Márcio e o Austin. Ela disse que depois vai mandar um fixe para a gente. Já agradeço a ela. Edilson e Neide de Joaquim, Neide de Joaquim, e para Júnior Silva, não disse que onde é, mas vamos mandar sim. Para Robinho, lá de Camasari, na Bahia, ele disse que abo frito com carne de sol é bom demais, Samuel. E Cuscui, olha, lá ainda acrescentou o Cuscui. Geane Santiago, e para sua mãe, o nome dela é Dona Lourdes, do Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E o negócio aqui é Dona Lourdes. Oxente, rapaz, tem jeito. Aguinaldo Galdino, lá de Idiatuba, São Paulo, e para Itabaia, aqui em Pernambuco. Para Nilda Ferreira e para suas netas Giovana e Manuela, que adoram os vídeos da gente, tem oito e a outra quatro anos. Foi muito Toyota demais que ele viu, aí o estabilizador jogou. Ele gostou muito, o estabilizador que segura o celular. Viu o Toyota, achou bonito, cheguei e ele ficou alegre. Para Jackson Silva e para, olha, e para minha linda esposa Cassiana, assim disse ele. Ele disse assim, manda um abraço para minha linda esposa Cassiana, meu amigo Samuel. Já vamos mandar um abraço para ele. Quem pede é Jackson Silva, se eu não me engano, ele é lá de Petrolina. E para José Aragão, de Queimadas na Paraíba. Quem pede é José Lisandro, que também foi um dos que entrou em contato comigo pelo Instagram. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo carinho de vocês, ter ficado até aqui. E fica junto com a gente, não abandona a gente. Vamos numa 100 mil inscritos, numa visão privilegiada dessa. Chegar a 1 mil inscritos, a gente vai fazer nossa comemoração, né pai? Aos 100 mil. Eita, não vejo a hora. Quando a gente for lá no canal, a Itaos 100, redondinho. E lembrando que nós já estamos de posse de vitória, a gente não mostrou, né? Mas a gente teve uma bênção. Vamos postar na comunidade a foto? Olha, deu de novo. É muito Toyota aqui, pessoal. Tá vendo? Pois o estabilizador... Erros técnicos. Ele não quer acordo, não. O povo disse que era pra gente mostrar os erros técnicos. E aqui a gente mostrou. Mas a gente já vamos agradecer, pois a gente conseguiu uma vitória muito grande, graças a você. Sem você a gente não tinha conseguido. E agradecer ao mais de 80 mil inscritos que a gente já tem, pois só com você a gente conseguia essa vitória. Muito obrigada e tamo junto. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado, viu? Mais um vídeo em um lugar diferente, tá certo? Tamo junto e misturado aqui, diretamente de Sulubim. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2022. Sexta-feirona. Ensolarada. Ensolarada. O estabilizador não tá nem aguentando a quentura. E veja aí com tanto Toyota, gente. Olha. Essas imagens privilegiadas pra você. É um desfile aqui, praticamente, nesse lugar aqui. É o desfile de Toyota aqui, tá certo? Em breve estaremos voltando. Vamos também em outras cidades, tá certo? Por isso que esse é o motivo de você se inscrever no canal. Não se inscreveu ainda não, rapaz? Tá esperando o quê? Se inscreve, menino. Se inscreve aí pra acompanhar as aventuras aqui do Samuel e Xavier que é nas feiras livres do Nordeste, mostrando as riquezas. Certo? Olha, rapaz. É um desfile de Toyota, viu? Até mais, gente. É um desfile de Toyota, que 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 é um desfile A CIDADE NO BRASIL